A presidenta Dilma Rousseff anunciou no Palácio do Planalto a contratação de obras de saneamento do PAC-2 para municípios de até 50 mil habitantes. Ao todo, serão realizadas 1.144 obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário que vão beneficiar 1.116 municípios em todas as regiões do país. Veja como foi. Hoje é um dia especial para nós do Ministério da Saúde e para a Fundação Nacional de Saúde porque no dia de hoje nós firmamos uma parceria importante com os pequenos municípios do país sobretudo aqueles com mais baixa capacidade institucional que convivem com um conjunto de problemas ambientais que impactam decisivamente na situação de saúde e qualidade de vida da sua população. Senhora Presidenta, eu conheci a FUNASA quando era médico coordenador do Núcleo de Extensão de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo. Montamos o núcleo no interior da região amazônica. Naquele espaço em pequenas comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, comunidades rurais, assentamentos rurais, sede urbanas de vários municípios da região amazônica, os servidores e trabalhadores da FUNASA e as obras da FUNASA chegavam em locais que nem os correios chegavam, que nenhuma outra estrutura de Estado chegava na região amazônica. Diziam na época, inclusive, que a FUNASA chegava ao coração do Brasil, porque chegava exatamente nos municípios mais pobres, com menor capacidade institucional, que por muitos anos foram legados, inclusive, relegados, inclusive, a ausência de qualquer apoio do governo federal para se aprimorar institucionalmente, poder realizar projetos, realizar obras que pudessem melhorar a qualidade de vida do seu povo. O GEPAC, por orientação clara da senhora e por coordenação da ministra Miriam Belchior, buscou direcionar os recursos de saneamento da FUNASA desse PAC-2, exatamente para os municípios mais frágeis do nosso país. O conjunto de investimentos que nós vamos fazer aqui hoje, que assinamos, que são obras que iniciam a partir, inclusive, da assinatura do contrato, são investimentos que serão fundamentais para a principal meta de governo, do governo da senhora, que é construirmos um Brasil sem miséria. Serão obras que não só vão melhorar a qualidade de vida do povo desses municípios, serão obras que não só terão impacto decisivo na mortalidade infantil de crianças, serão obras que, por si só, terão impacto decisivo na qualidade ambiental desses municípios, mas também serão obras que vão gerar empregos. E, às vezes, a única forma de gerar empregos nesses pequenos municípios da área do interior é exatamente aliar uma política social com a ação econômica de geração de empregos e gerando inclusão social. Por isso que o nosso esforço ao longo do ano foi cumprir uma diretriz que a senhora estabeleceu claramente no Brasil sem miséria e nas ações do PAC-2, que é fazer com que o Estado se reorganize e suas instituições se reorganizem para exatamente chegar aonde o Estado, por muitos anos, não chegou. Por isso, os critérios das obras de seleção aqui levaram, em primeiro lugar, a concentração de pobreza em cada um dos municípios, levaram em consideração as taxas de mortalidade infantil, levaram em consideração os esforços daqueles projetos cumpriam uma demanda de universalizar o sistema de abastecimento de água ou o sistema de coleta e tratamento de esgoto. E levaram também como uma diretriz clara que a senhora sempre estabeleceu, desde o PAC-1, quando a senhora era ministra-chefe da Casa Civil, e reafirmou para todos nós, na condição de presidente da República, que um dos grandes desafios no saneamento do nosso país é universalizar a coleta e o tratamento de esgoto. Senhora Presidenta, dos contratos que nós assinamos aqui hoje, dois terços dos recursos são para obras de coleta e tratamento de esgoto em municípios. Em municípios, que se não fosse a decisão da senhora e o trabalho árduo de vários servidores e servidoras da Fundação Nacional de Saúde não teriam oportunidade de fazer obras para coleta de esgoto nos seus municípios. Queria dizer que, para cumprir essa diretriz que a senhora nos estabeleceu, nós tivemos que mudar estratégias, como um aprimoramento daquilo que foi a experiência do PAC-1 na FUNASA. Uma primeira estratégia foi reconhecer que esses municípios, exatamente os mais frágeis, às vezes, sequer têm condições de contratar projetos, elaborar projetos para pegar obras. Por isso que, no PAC-2 da FUNASA, uma parte dos recursos são exatamente onde a FUNASA contrata os projetos para os municípios que pediram. E, com muita felicidade, eu quero dizer que, dos 2.701 municípios que pediram projetos, a FUNASA está contratando projetos para 100% dos municípios que nos pediram projetos para a execução das obras do PAC. Uma segunda mudança de estratégia, inclusive para acelerar a execução, foi um esforço grande. Quero agradecer a parceria dos municípios, das prefeituras, a parceria dos governos estaduais, a parceria decisiva do Ministério do Planejamento, do Ministério da Ministra-Chefe da Casa Civil. Em nome da ministra Ideli Salvat, agradecer a parceria decisiva dos nossos parceiros da SRI, que foram fundamentais para, junto com técnicos da FUNASA nos estados, e um corpo de técnicos que nós contratamos na FUNASA aqui em Brasília para supervisionar a ação dos estados, para que a gente pudesse, hoje, estar contratando, não carta de intenções, mas projetos prontos para começar a obra. Foram 5.507 entrevistas realizadas, 2.619 entrevistas em loco realizadas, 1.438 visitas aos municípios, ao local onde aconteceriam os projetos, a checar se aquela informação que vinha sendo construída tinha viabilidade técnica para que a gente possa assinar hoje, como eu disse, não a carta de intenções, mas obras prontas, projetos com obras prontas para iniciarmos a execução. Queria chamar a atenção, também, do resultado desse esforço. O que nós estamos assinando hoje aqui tem 50 grandes obras que universalizam sistemas de abastecimento de água em vários municípios, 80 obras de sistemas completos de esgotamento sanitários, 540 obras de sistemas de esgotamento sanitários combinado com modelos estáticos de esgotamento sanitário. E chamar a atenção, também, que algumas obras, além da extensão, tem algumas obras simbólicas, que só a sua decisão, Presidenta, e a parceria da FUNASA com os estados e municípios propiciam que essas obras aconteçam. Uma parte dessas obras estamos levando universalização de água tratada a aldeias indígenas do nosso país. Estamos levando universalização de água e sistema de esgotamento sanitário para uma série de comunidades rurais. E também estamos participando de uma outra ação do Brasil Sem Miséria, com recursos, inclusive, adicionais da FUNASA, que nós remanejamos internamente, que são 6 mil cisternas que vão contribuir para o acesso à água no semiárido brasileiro. Por fim, senhora Presidenta, senhores governadores, governadoras, senhores prefeitos, prefeitas, parlamentares aqui presentes, nossos parceiros, dizer que esse trabalho é só o início de um grande esforço sobre a orientação da nossa Presidenta de aprimorarmos a gestão da FUNASA. Desde o primeiro dia do seu governo, Presidenta, a senhora deu orientação clara que queria aprimoramento da gestão, ganhos de eficiência e fazer, como nós estamos fazendo no Ministério da Saúde, um profundo esforço de combate a qualquer desperdício de recursos na saúde. Assim como nós conseguimos economizar, nesses 11 meses, no Ministério da Saúde, 1 bilhão e 200 milhões de reais, só ao mudarmos a forma de contratação da compra de medicamentos, da compra de hemoderivados, o que nos permitiu ampliar programas de vacinação, ampliar programas de distribuição de remédios, como farmácia popular, ampliar um conjunto de ações, cumprir aquilo que a senhora pediu, de termos um programa com recursos próprios de reforma das unidades básicas de saúde. Essa diretriz também se estendeu ao conjunto da FUNASA e quero agradecer ao Presidente Gilson, os diretores Rui, Henrique, o diretor Marcos Morfarrege, o diretor Flávio, por termos dado conta. Quero falar só de dois dados. Nós vamos terminar o ano de 2011 com 100% dos recursos que estavam disponíveis para o PAC-2, empenhados e contratados pela Fundação Nacional de Saúde. E mais, vamos terminar dezembro de 2011 com um ganho de eficiência na execução financeira do PAC-1 que fez com que a FUNAS, esse ano, tenha executado, pago em obras, 55,6% a mais do que foi pago no ano de 2010. Só para concluir, Presidenta, quero dizer que para nós do Ministério da Saúde, para nós do Sistema Único de Saúde, esse ato e esse conjunto de obras também tem um símbolo especial, que é dizer que nós do campo da saúde temos que fazer vários esforços para priorizar a prevenção à saúde. A cada real investido em saneamento pode significar uma economia de R$ 4,00 de investimentos na atenção à saúde. A cada real investido em esgotamento sanitário pode significar a redução da taxa de mortalidade infantil no nosso país. O fato de termos avançado com esgotamento sanitário no PAC-1, combinado com a decisão do Ministério da Saúde de colocar vacinas para doenças diarreicas, a vacina para o rotavírus, reduziu, nos últimos seis anos, em 93% o número de mortes por diarreia em crianças no nosso país. O que nós estamos fazendo hoje com ações de saneamento, com recursos do Ministério da Saúde, é dizer que nós apostamos na prevenção, assim como apostamos na prevenção com as academias da saúde, parcerias com os prefeitos e prefeitas, assim como nós apostamos na prevenção através do acordo de redução da presença de sódio nos produtos industrializados, está aqui o Almilker, que está ajudando muito na divulgação desse acordo, assim como nós apostamos em prevenção e ampliar cada vez mais o nosso programa de vacinação, nós estamos mostrando que o Sistema Único de Saúde tem que ser o Sistema Único de Saúde e não só o Sistema Único da doença. Parabéns, Presidenta, pela sua orientação e mãos à obra, nós, FUNASA, estados e municípios. Presidenta Dilma, ainda me lembro que, no ano passado, nós tivemos juntos uma reunião lá no Trevão de Monte Alegre, qual prefeito está aqui também presente. Naquela oportunidade, eu pude estar solicitando a senhora que englobasse os pequenos municípios no PAC, criando até o PACinho para os pequenos, abaixo de 50 mil habitantes. E hoje nós vemos a realidade não só na FUNASA, como também no programa Minha Casa Minha Vida, que agora incorporou os pequenos municípios, que representa a maioria dos municípios brasileiros, que representa mais de 70% de toda a área do nosso país que estão constituídas pelos pequenos municípios, que são os responsáveis por estar fornecendo a maioria do alimento para todos os brasileiros. E é por isso que nós estamos todos aqui hoje, nós que representamos essa, às vezes, pequena população, mas uma população que muito trabalha pelo nosso país. E os prefeitos estão aqui hoje satisfeitos por estar realmente atendendo a demanda da nossa população. Ainda me lembro que, uma vez, inaugurando os banheiros lá num pequeno povoado do meu município, tinha uma senhora, dona Chiquinha, que aos 74 anos de idade nunca tinha usado um vaso sanitário e pôde, pela primeira vez, usar por o programa da FUNASA. E hoje, com certeza, vamos com esses convênios. Vai ter a solução de esgotamentos sanitários, individuais, às vezes, para pequena comunidade, mas com sistema também de esgotamento sanitário tratado para vários municípios. Obras que, às vezes, causam até algum transtorno durante a sua execução, alguma reclamação? Obra que depois, Presidenta, às vezes, muito não vai mais ver essas obras, que vão ficar enterradas, mas que vai, com certeza, representar muito para as nossas crianças, nossos jovens que estão nascendo hoje, que vai, como diz aqui o ministro, está fazendo um grande trabalho de prevenção e fazendo com que essas pessoas não sejam aí frequentes nos hospitais, na área da urgência, na saúde do nosso país. Então, queremos aí, em nome de todos os prefeitos, agradecer o apoio que nós temos tido do governo federal, com os convênios, o apoio da FUNASA, que selecionou, tecnicamente, aí, os projetos, aqueles que apresentaram melhores projetos, que apresentaram projetos completos, das comunidades que realmente estão precisando, onde tem menor IDH, que realmente hoje está ajudando muito vários municípios do nosso Brasil. Quero, finalizando, em agradecimento à senhora Presidente da República, quero que todos os prefeitos dêem uma salva de palma à nossa grande Presidenta do Brasil, Dilma Rousseff. Muito obrigado. Aplausos. 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 A seguir, fará uso da palavra o Ministro da Cidade, Sr. Mário Negromonte. Aplausos. Bom dia a todos. Cumprimentar a Presidenta da República, a senhora Dilma Rousseff, o Sr. Michel Temer, Vice-Presidente da República, a senhora Ministra da Casa Civil, Gleice Hoffman, meu caro amigo, parceiro dessa grande empreitada, Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, cara Ministra, Mírio Belchior, Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, meu caro amigo, Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, Minha querida amiga senadora, ministra Idali Salvate, ministra, chefe da Secretaria de Relações Institucionais, parabéns pelo trabalho. Quero cumprimentar, em nome de todos os governadores, governador amigo do Rio Grande do Sul, Tasso Genro, em nome de cumprimento de todos os demais governadores, senadores Laura Antônio, Aníbal Diniz, Sérgio Souza, Ivonete Dantas, quero cumprimentar o companheiro amigo, congressista, deputado federal, Cândido Vacareza, líder do governo da Câmara, em nome de quem cumprimento todos os deputados federais, senhor Gilson de Carvalho Queiroz, presidente da Fundação Nacional de Saúde, senhores presidentes de estatais, entidades, classistas, da área de saneamento, senhores prefeitos, senhor Marino José Frank, prefeito de Lucas do Rio Verde, e o senhor Gilmar Alves da Silva, prefeito de Crinópolis, em nome de quem cumprimento os prefeitos aqui presentes, senhor Lelegato Escócio, secretário nacional de saneamento do Ministério da Cidade, em nome de quem cumprimento todos os técnicos que trabalharam nessa seleção, minhas senhoras e meus senhores. Estamos aqui hoje, coroando o processo seletivo que começou em junho desse ano, com o lançamento para a contratação de empreendimentos de saneamento básico no âmbito da segunda etapa do programa de aceleração do crescimento. Nessa ocasião, tive o prazer de ir junto com a ministra Miriam Becchior e o ministro Alexandre Padilha, de explicar como seriam os procedimentos para a inscrição de seleção de projetos em um lançamento pela TV do Banco do Brasil. Nessa segunda fase do PAC, pudemos atender uma antiga demanda de companhias estaduais de saneamento e de prestadores de serviços municipais. Cumprimos nosso dever para com os municípios de mental porte, com menos de 50 mil habitantes, destinando um bilhão de reais para financiamento de iniciativas em abastecimento de água e esgoto. O prefeito acabou de dizer aqui, o presidente da República, que também a senhora determinou a abertura e descrição para os municípios de abaixo de 50 mil habitantes do Minha Casa Minha Vida. Nós abrimos 30 de novembro, vai até 30 de dezembro. Então, os senhores prefeitos, também serão contemplados até 20 mil habitantes, uma proposta de 50 habitações e acima de 20 mil, duas propostas, de forma que é uma demonstração que a presidenta da República trabalha para os pequenos e para os grandes, trabalha para todo o Brasil para crescer e acabar com a desigualdade regional. Tudo isso foi realizado dentro de um processo público aberto a todos e com total transparência. As inscrições eletrônicas complementaram todos os municípios elegíveis, as quais seguiram-se entrevista técnica e avaliação de um colegiado que procurou contemplar os projetos mais avançados que podem apresentar resultados mais rápidos à população. Foi um processo trabalhoso para o qual nossos técnicos se dedicaram com a FICO a fim de apresentar os melhores resultados ao cidadão brasileiro que merece dos governos toda atenção e suporte. Permito-me aqui detalhar um pouco mais esse importante processo. Em 15 de 6 de 2011, o Governo Federal, por intermédio do Ministério da Cidade e da FUNASA, do Ministério da Saúde, iniciou o processo seletivo de empreendimentos de saneamento para beneficiar municípios com população inferior a 50 mil habitantes. Nesse primeiro ciclo de seleção, foram contemplados os empreendimentos até no valor de 3,2 bilhões. Ao Ministério da Cidade, coube selecionar projetos num montante de um bilhão de reais com recursos onerosos do Fundo de Garantia e do FAT-BNDES. A FUNASA ficou com 2,2 bilhões de reais com recursos a fundo perdido do Orçamento Geral da União. O processo seletivo foi aberto para todos 4.866 municípios elegíveis com população inferior a 50 mil habitantes, excluindo as localidades em regiões metropolitanas. Os proponentes tiveram a oportunidade de enviar os pleitos mediante sistema eletrônico de coleta de cartas-consultas disponibilizados nos sítios eletrônicos do Ministério da Cidade e da FUNASA. As fases do processo seletivo envolveram o envio de cartas-consultas pelos proponentes, a análise e enquadramento das cartas-consultas, as regras e as normativas do Ministério da Cidade e da FUNASA, a pré-seleção das propostas enquadradas com maior viabilidade técnica, a entrevista técnica com os proponentes que tiveram as cartas-consultas pré-selecionadas de modo a ver igual o estágio e a qualidade dos projetos de engenharia e seleção final. É importante dizer todos esses dados para que todos tenham conhecimento qual foi o critério. O Ministério da Cidade recebeu uma demanda de 3,3 bilhões de reais para a oferta de 1,0 de bilhões de reais. Na seleção dos empreendimentos, o Ministério da Cidade priorizou as propostas com o projeto de engenharia em estágio mais avançado de desenvolvimento, tendo, portanto, melhores condições de início imediato das obras, as iniciativas voltadas para esgotamento sanitário e intervenções que beneficiem a maior quantidade de pessoas. O resultado do processo seletivo foi divulgado no sítio eletrônico do Ministério da Cidade em 7 de 11 de 2011 e oficializado pela Instrução Normativa de número 45 de 1 dezembro de 2011 do Ministério da Cidade publicado em diálogo oficial. Ao término do processo foram selecionados 130 empreendimentos no valor de R$ 1,95,1 bilhão que beneficia os 121 municípios localizados em 13 unidades da Federação Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. 50 dessas propostas foram de abastamento de água, somando R$ 367 milhões e outras 80 propostas foram de esgotamento sanitário no valor de R$ 728,1 milhões. Assim, os recursos de esgotamento sanitário representam dois terços do total selecionado, o que está em consonância com as diretrizes do Ministério da Cidade e do Pacto de Saneamento de priorizar tal modalidade. Representando os 121 municípios beneficiados estão 14 proponentes, uma vez que há o predomínio dos governos estaduais e das companhias de saneamento como tomadores dos recursos. Houve apenas uma proposta em que o município é o proponente, o de Monte Carmelo, Minas Gerais. Como no caso do Ministério da Cidade, os recursos são onerosos, a expectativa é de que os contratos de financiamento entre os proponentes e os agentes financeiros ocorram no primeiro semestre de 2012, pois há necessidade da realização de operação de crédito entre os mutuários e instituições financeiras, pois ainda faltam alguns procedimentos para a assinatura dos contratos. Esperamos, porém, que haja agilidade suficiente para algumas obras já possam ser iniciadas até o final do primeiro semestre do ano que vem. Os agentes financeiros são a Caixa Econômica Federal ou o BNDES, dependendo da fonte de recursos a ser utilizada. A decisão de escolha do agente financeiro e da fonte de recursos é do próprio proponente. como já disse, o saneamento básico é uma das prioridades do governo da presidenta Dilma no conjunto de ações e iniciativas inseridas no programa de aceleração do crescimento, sendo um dos principais componentes da infraestrutura social e urbana. Na beira etapa do PAC, no período de 2007 a 2010, a meta de contratação previu investimento de R$ 40 bilhões para as ações de saneamento básico, sendo que foram contratados R$ 40,2 bilhões. Os recursos da primeira etapa do PAC consolidaram o processo de retomada de investimento no setor, iniciado em 2003, que veio a saudar uma dívida com o setor que durante duas décadas foi relegado e não recebeu investimentos. Nessa segunda etapa do PAC, para o período de 2011 e 2014, estão previstos investimentos de R$ 45,1 bilhões. Assim, poderemos chegar ao final de 2014 com R$ 85,1 bilhões de investimentos no setor de saneamento básico. Sempre digo que investir em saneamento, senhoras e senhores, é investir em saúde e bem-estar. Os que aqui, hoje, estão aqui, nessa cerimônia de contratação de obras, cumprem um importante papel ao investir em obras que significam um futuro com mais qualidade de vida. O governo da presidenta Dilma Rousseff está cumprindo seus compromissos para desenvolver cada vez mais o Brasil. Vamos juntos construir nosso futuro, um futuro melhor para todos os cidadãos brasileiros. Muito obrigado. Obrigado. convidamos agora o governador do Espírito Santo, José Renato Casagrande, para assinar como ministro das cidades Mário Negromonte protocolo de intenções que tem por objeto o estabelecimento de compromissos para a implementação de obras e serviços relativos aos projetos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado do Espírito Santo. do Espírito Santo. Neste momento, ouviremos palavras do governador do Estado do Rio Grande do Sul, Tarso Genro. Excelentíssima Presidenta da República, Dilma Rousseff, Excelentíssimo senhor vice-presidente Michel Temer, dignos ministros e ministras, Gleisi, Deli, Miriam, ministro Negromonte, ministro Padilha, senhores parlamentares, deputados, senadores, prefeitos e prefeitas, demais autoridades aqui presentes. saúdo em especial os meus colegas governadores das unidades federadas do nosso país. Senhora Presidenta, o que está acontecendo neste evento não somente tem um grande significado para o futuro do nosso país, porque revela um Estado retomando plenamente o cumprimento das suas funções públicas, mas também merece ser contrastado com o que ocorre hoje no mundo globalizado. um dos grandes temas das políticas de desenvolvimento regional e de desenvolvimento nacional é sempre o contraste das economias locais, o comportamento das autoridades locais e regionais com aquilo que ocorre no mundo, pois hoje a nossa casa, o nosso lar que está no lugar onde estamos, na nossa rua, na nossa cidade, está também no mundo. O mundo nos persegue, nos abraça, nos constrange, nos esmaga ou nos estimula onde estejamos. Portanto, é muito importante que se reflita num momento como esse as oportunidades que o nosso país está criando em comparação com os problemas enfrentados pelos países chamados mais desenvolvidos e o são em termos industriais e sociais com aquilo que ocorre no nosso Brasil. Enquanto reuniões como essa, provavelmente, de elevada tensão política estão ocorrendo em países como a Itália, a Espanha, a Grécia e vários outros países da Europa ocidental e oriental e onde se discute quantos servidores vamos demitir. Qual o nível de rebaixamento dos salários que vamos impor às indústrias privadas? Quantas demissões serão necessárias? Qual a redução que faremos das aposentadorias e das pensões? e qual o percentual de recursos que vamos reduzir na promoção das políticas públicas? Este é o debate que ocorre hoje mundialmente. E esse não é o debate que ocorre no Brasil. E não é porque no curso de uma grande transformação política e social que ocorre no Brasil a partir da Constituição de 88 no âmbito da democracia e da república ocorre também principalmente nos últimos dez anos uma grande revolução nas funções públicas do Estado e nas políticas sociais desenvolvidas pelo Estado federado. o Brasil tem a oportunidade de ter um crescimento abrangente e integral comunicando-se de maneira soberana com a economia global mas pautando aqui um processo de desenvolvimento tecnológico técnico qualificado de alto nível em pontas da economia utilizando mão de obra altamente qualificada especializada tecnologicamente preparada e também um desenvolvimento na base na construção na reconstrução da infraestrutura na promoção da sustentabilidade ambiental e na produção de condições de uma melhor vida mais sadia para o nosso povo trabalhador aqueles que estão na base da pirâmide social e portanto combinamos duas formas de desenvolvimento que se integram que coesionam o país que geram coesão social que geram inclusão social e educacional que geram condições de abrangência dos fundamentos de uma saúde pública qualificada com um pacto político democrático estruturado na federação a partir de políticas como essa que vossa excelência presidente está comandando com a sua equipe e desenvolvendo no país por isso e creio que falo aqui pelos meus estimados colegas governadores que padecemos é óbvio da necessidade de muito apoio do governo federal que está sendo dado diga-se de passagem olhando de maneira aberta sem qualquer tipo de preconceito ideológico ou político todas as regiões do país e promovendo portanto uma recolesão social do país que está fundada numa estratégia de poder político republicano e democrático eu presidenta faço aqui essa manifestação para dizer que não é somente este evento que marca estas características do governo do presidente Lula e de vossa excelência são muitos outros hoje o Brasil vive e convive num ambiente democrático de polêmica política de total e absoluta liberdade de imprensa de debates fundamentais sobre o futuro das regiões do desenvolvimento regional do país mas o Brasil está unido na promoção deste processo que está na base das políticas públicas de alto nível que vem sendo desenvolvidas pelo Estado brasileiro e pelo seu governo em particular o que nós queremos dizer nesse momento é que essas reuniões democráticas esses eventos democráticos estão permeados aqui de um espírito de defesa do futuro do país de defesa de um projeto de igualdade de justiça que vossa excelência representa como presidente da república com a sua coalizão política com o respeito da oposição brasileira e com a sua equipe de ministros de alta competência muito obrigado com a palavra a senhora presidenta da república queria cumprimentar o nosso vice-presidente da república michel temer os ministros e as ministras de estados aqui presentes gleice hoffman da casa civil alexandre padilha da saúde miriam bechor do planejamento paulo bernardo das comunicações maio negromonte das cidades e deli salvate da secretaria de relações institucionais queria cumprimentar as senhoras e os senhores governadores aqui presentes simão jateni do pará joão lira governador em exercício de pernambuco tarso genro do rio grande do sul ricardo veira cotinho da paraíba josé renato casa grande do espírito santo rosalba se arline do rio grande do norte tion viana do acre josé ellenton vice governador de goiás domingos gomes vice governador do ceará queria cumprimentar as senhoras e os senadores aqui presentes aníbal diniz ivonete dantas lauro antônio sérgio sosa angela portela queria cumprimentar o deputado cândido vacareza líder do governo na câmara por intermédio de quem cumprimento todas as deputadas e os deputados aqui presentes cumprimentar o prefeito de quirinópolis senhor jilmar alves da silva e o prefeito de lucas do rio verde senhor marino josé franz em nome dos dois eu estou cumprimentando aqui as prefeitas e os prefeitos de mais de 500 municípios aqui presentes cumprimentar o presidente da funasa o gilson de carvalho queiroz filho cumprimentar os jornalistas fotógrafos e cinegrafistas cumprimentar cada um dos presentes eu queria dizer que nós estamos aqui para garantir que milhares de famílias brasileiras que residem nos pequenos municípios espalhados por esse país afora tenham direito ao saneamento básico e a melhores condições de saúde e de vida isso além de ser uma reivindicação de zonomia cidadã que transforma o morador do interior do Brasil naquele mesmo morador do interior do Brasil que muitas vezes viu chegar por último as benesses do desenvolvimento do país transforma esse senhor e essa senhora esses brasileiros em pessoas com acesso a serviço público de qualidade eu fiquei muito impactada quando o prefeito ali no púlpito disse que uma senhora de 74 anos estava vendo equipamentos sanitários pela primeira vez em toda sua longa vida nós temos esta obrigação de levar condições melhores de vida para todo o Brasil independentemente do tamanho da população e sobretudo do tamanho ou do desenvolvimento das regiões queria dizer aos prefeitos e as prefeitas que essa primeira etapa de seleção dos investimentos em saneamento do PAC 2 para municípios com populações menores de 50 mil habitantes ela representa sem dúvida um passo para romper a ausência de investimentos em saneamento nessas regiões e também no resto do Brasil que por décadas caracterizou o nosso país nós estamos autorizando 3,7 bilhões de reais 2,7 do orçamento geral da União e 1 bilhão aliás 1 bilhão para investimento através de financiamento são 1.116 municípios de 18 estados brasileiros nós queremos os 27 estados brasileiros e todos os mais de 5 mil e 500 municípios desse país tendo acesso a saneamento daí porque nós estamos também porque sabemos que uma das barreiras é o projeto nós estamos também preocupados e faremos isso distribuindo recursos para todos os municípios fazerem projetos porque os selecionados tiveram esse critério aqueles municípios com projeto tiveram prioridade esse também é um esforço comum do governo federal dos governos do estado e das prefeituras muitos desses projetos não podem ser feitos só pelo município só pelo estado por isso é importante que o governo federal entre nesta área uma das grandes transformação transformações que ocorreram no Brasil foi justamente que nós passamos a olhar a partir do governo do presidente Lula e agora também no meu governo com aprendizado do que nós tivemos lá naquela época nós resolvemos olhar de uma forma mais ampla para todos os investimentos da região urbana e das pequenas médias e grandes cidades desse país por isso o PAC para pequenos municípios ele antes era só saneamento água e esgoto urbanização e agora nós introduzimos máquinas e equipamentos para manutenção de estradas vicinais nós começamos já a distribuição dos primeiros selecionados vamos seguir distribuindo esses recursos porque sabemos que nos pequenos municípios estão está aliás uma parte importante da produção agrícola do nosso país estrada vicinal é pré-condição para o escoamento dessa produção vamos também considerar unidades básicas de saúde creches e pré-escolas e quadras esportivas as chamadas quadras do PAC isso faz parte de uma visão integrada da questão urbana dos pequenos municípios do país na verdade esse é um grande esforço que o país está fazendo nessa área eu me lembro ainda nós estávamos sobre o controle do fundo monetário internacional acredito que isso seja lá por volta de 2004 antes da gente ter pago o fundo e nos libertado no monitoramento do fundo monetário que um dia eu já era chefe da casa civil um dia chegaram para mim e disseram nós temos uma vitória nós conseguimos 500 milhões para aplicar no saneamento 500 milhões para aplicar no saneamento em todo o Brasil essa era a conquista porque era esses os limites que o fundo monetário impunha ao governo brasileiro quando nós pagamos o fundo e porque nós pagamos o fundo porque esse Brasil cresceu porque nós incluímos quase uma Argentina nos últimos anos por tudo isso o Brasil hoje pode investir nos pequenos municípios nos pequenos municípios 3,7 bilhões e no Brasil inteiro 35 bilhões não que eu acredite que isso é suficiente não o Brasil tem um déficit tão grande em saneamento que nós vamos fazer um esforço e nós teremos Brasil de investir mais do que 35 bilhões mas hoje nós temos essa disposição nós temos esses recursos vocês vejam que é uma diferença em tanto de 300 milhões para 35,1 bilhões daquela época para cá menos de 8 anos 7,8 anos nós sabemos todos aqui sabem a importância de obras de saneamento Padilha falou muito bem mostrou que a obra de saneamento talvez seja a grande uma das maiores prevenções que se pode fazer na área da saúde em especial na mortalidade infantil e de fato o prefeito tem razão é uma obra escondida depois que você faz ela desaparece mas ela aparece o prefeito também tem razão ela aparece nos dados de saúde pública no fato que nós não vamos ter criança brincando lá no esgoto e isso é uma questão fundamental para um país que se pretende e se quer e que será uma das maiores economias desenvolvidas do mundo ontem eu estive em Montevideo ao longo do dia todo discutindo como o Mercosul poderia se preparar para as consequências já visíveis que a crise vai produzir no cenário internacional no caso do Mercosul acho que eu gostaria de comunicar a vocês que nós tivemos uma grande conquista uma grande conquista nós aumentamos em mais 100 produtos aqueles que serão incluídos na lista de tarifa especial do Mercosul isso significa que o Brasil pode tributar nos níveis da organização mundial do comércio 100 produtos ou seja pode impedir que um dos efeitos mais perversos dessa crise que vem sendo uma prática sistemática de competição pouco eu diria assim muito pouco leal através de práticas como o dumping através de práticas como o uso da guerra cambial ou seja da desvalorização artificial de moedas para tomar o nosso mercado ou para tomar qualquer mercado do mundo este fato é talvez a manifestação mais clara do que está acontecendo no mundo porque os países desenvolvidos tem as suas indústrias manufatureiras sem mercado por isso vão buscar aqueles mercados que podem na visão deles absorver seus produtos isso significa uma avalanche de importações no mundo inteiro por isso essa decisão do mercosul de elevar e incluir na na tec na tarifa especial de comércio mais 100 produtos no no que se refere a extra zona ou seja aos países de fora do mercosul é uma decisão corajosa uma decisão sábia e uma decisão que respeita as regras do jogo da organização mundial do comércio aliás o objetivo dessa decisão é um só preservar os empregos dentro da região é esse o objetivo claro dessa decisão eu queria complementar essa minha fala dizendo que eu acredito muito nessa parceria acredito muito nessa parceria que nós desenvolvemos do Brasil e que mostra a maturidade do Brasil primeiro porque ela é uma parceria republicana nós aqui não estamos perguntando o partido de ninguém a posição política de ninguém nós estamos interessados nós estamos interessados e isso é uma conquista do país nós estamos interessados na população dos diferentes municípios e dos diferentes estados porque seus representantes foram eleitos legitimamente aliás eu acho que o Brasil nessa questão da relação republicana ele está na vanguarda porque nós não vemos aqui práticas como aquelas desenvolvidas em alguns países inclusive países que tem a liderança internacional em que a oposição e a situação principalmente não olham no caso desses países o interesse da nação mas cria-se uma briga política sem fim e eu acredito muito menos no caso dos Estados Unidos por conta de alguma falha dos democratas e mais por uma visão de oposição muito destrutiva dos republicanos nós vimos perplexos aquela questão do teto da dívida da autorização do teto da dívida da economia americana ocorrer perplexo porque era como se nós por exemplo dessemos um tiro no nosso próprio pé porque no dia seguinte eles foram rebaixados agora eles emitem moeda isso não tem grande importância de punição mas é visível que há impasses na questão da solução dessa crise derivado não apenas ou não sobretudo eu acredito que não deriva de jeito nenhum de falta de dinheiro todos eles têm dinheiro mas deriva de decisões políticas que nós não vemos ser tomadas em definitivo por isso eu queria agradecer também aqui aos prefeitos dos partidos que não integram a minha base mas que junto com os governadores também dos partidos que não integram a minha base tiveram uma postura também muito respeitosa muito correta de alta qualificação eu não estou aqui agradecendo a esse ou aquele eu estou agradecendo a todos os prefeitos a todos governadores agora eu vou pedir uma coisa só todos aqueles que receberem o recurso se dediquem diuturnamente a realizar a obra o que nos interessa é que a obra apareça e aí eu queria dizer uma coisa para os prefeitos na marcha dos prefeitos vocês vieram e me pediram que eu acabasse com a burocracia que existia com exigências muitas vezes que vocês consideravam absurda no que se refere ao acompanhamento da Caixa Econômica Federal pois isso foi feito nós atendemos o pleito dos senhores essa forma mais simplificada mais transparente de prestação de conta vai permitir que os senhores prefeitos tenham condições de fazer inclusive essas obras de forma mais rápida e eficiente por isso eu também agradeço aqui a ministra Ideli Salvat da Secretaria de Relações Institucionais e a ministra Gleice Hoffman porque elas foram as artífices dessa simplificação através da portaria que nós publicamos já alguns dias finalmente eu queria dizer a vocês dentro desse espírito de Natal que nos cerca nessa semana primeiro desejar a todos e a cada uma das famílias um feliz Natal e quanto ao ano novo próspero eu quero dizer para vocês que essa presidenta aqui tem certeza que nós teremos em 2012 um ano próspero e que é fundamental que a gente tenha duas atitudes primeiro trabalho 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 para fazer do ano que vem um ano novo próspero mas também algo que é muito importante aquele otimismo aquele otimismo da vontade que faz com que a gente supere as dificuldades e tenha coragem de perseguir os nossos objetivos por isso eu quero dizer para vocês que nosso país tem todas as condições para ir contra a corrente e ao invés de ter um ano de 2012 muito ruim como a gente está vendo ocorrer em vários países o nosso ano de 2012 será sem dúvida muito melhor que o de 2011 essa é a minha certeza que eu queria compartilhar com todos vocês muito obrigado você acompanhou a reapresentação da cerimônia de contratação das obras de saneamento do PAC-2 para municípios de até 50 mil habitantes ao todo serão realizadas 1.144 obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário que vão beneficiar 1.116 municípios em todas as regiões do país continue com a gente NBR a tv do governo federal